Duas horas e cinco minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Continua a conversa aqui com o Márcio Bittal, senador. Houve algum, estabeleceu alguma nova referência nessa conversa que você teve com o Gladysson Cameli? Porque houve a conversa, né? Houve o Gladysson, me procurou, ainda hoje, ele esteve aqui no meu escritório, ali em Peita Santa Casa, conversando, como eu disse, independente de qualquer coisa, eu tenho o meu dever com o Estado. Aliás, eu estou concluindo uma pesquisa qualitativa e ela é interessantíssima, né? Ela repete coisas a meu respeito. Ela disse que eu sou visto pela população como um cara meio sisudo, eu não sou popular, né? Certo, né? É, e o Gladysson é. Então, mais ou menos, né? Como é o Peter Cão também, então mais ou menos, amanhã, depois da manhã que vai estar tudo pronto, mas mais ou menos ela diz o seguinte, o Gladysson é o popular, é o cara... Ah, e aí outra coisa, eu arrumo o recurso, mas ele leva a fama. É, por exemplo, aquelas máquinas, né? Mais uma vez o Wagner Salles. Eu estou lá em Cruzeiro e ele falou assim, olha, o governo do Acre vai perder as máquinas, a empresa vai levar embora, e ia mesmo. Aí eu me liguei no assunto, né? Muita coisa e tal, corri para Brasília, falei com três ministros, Rogério Marinho, Flávio Arruda e o ministro general Ramos, né? Na época na Casa Civil e, enfim, consegui arrumar o dinheiro, levei, consegui arrumar a liberação do dinheiro, levei o Gladysson, né, na audiência para tirar foto, gravar e tal, e mais no dia da distribuição aqui, era ele que estava distribuindo, entregando, né, ali na arena da floresta e tudo mais. Mas a pesquisa diz isso, quer dizer, de qualquer maneira, ele é tido como o cara de um grande coração, mas eu sou tido como o cara que... Isso é o que aponta qualitativo. É, eu sou o cara assim, meio distante, é minha natureza, né, eu sou assim. Na tua avaliação, por que o Gladysson se descola do próprio governo? Carisma. O Gladysson é um carisma monumental. Mas é honesto isso? É, olha, é uma pergunta profunda, né? É, eu não vou falar dos meus aliados, se você perguntasse pelo Petecão, a resposta ia ser a mesma, eu não vou falar dos meus aliados, o que deve dizer, quem sabe, os adversários, e não eu, como aliado. Mas, de qualquer modo, eles dois, né, são vistos, diferentemente de mim, eles são vistos como alguém que é popular, que se dói pelos outros, que estão mais presentes, etc. E eu sou tido como o cara que, com esse mandato agora de senador, como o cara que é mais sério, que é mais cisudo, né, mas que traz resultado, que tem poder e tal. Também, então, eu fiz uma... A gente é avaliado pelas decisões que você toma. Eu disse no seu programa e vou repetir. Eu fiz uma opção, eu não venho todo fim de semana para o Acre. E é bom que a gente lembre, né, foi uma opção minha. A esplanada dos ministérios, ela não fecha na sexta-feira e na segunda. Ela está aberta. Para conseguir o que eu tenho conseguido, e que me orgulha muito, por exemplo, outra obra que me orgulha muito, o prefeito de Chapuri, eu quero aqui fazer um reconhecimento a ele. O Bira. O Bira, ele foi na audiência, ele estava no dia que eu fui para Chapuri, para conversar com o prefeito, ele foi para a reunião com os vereadores da Câmara Municipal, e ali veio a questão da ponte. Faltavam 25 milhões, eu conversei com o Petrone, pelo telefone e tal, e coloquei. E no dia lá do anúncio da licitação, ele disse a frase, olha, o meu município, ele é dividido quase ao meio, quase a metade do tamanho da geografia, né, territorial e populacional está do lado de lá. A ponte, ligando o lado de cá com a Sibéria, vai reunificar o meu município. Você acredita que eu lembrei do Muro de Berlim? Quer dizer, claro, numa dimensão muito maior, mundial, né, mas quando ele usou essas palavras. E aí, quando eu fui lá, no dia de anunciar a licitação, né, e tal, aquilo me comoveu, quer dizer, ali vai ser uma obra importante que vai melhorar, imagina as pessoas ali, a vida de quem mora, deste lado de cá e do lado de lá. Então, a gente faz do mandato essa ferramenta de trazer resultado e eu entendo que um pouco disso é o fato de eu me dedicar em Brasília. Porque, por exemplo, todos os ministérios, eles têm assuntos das suas pastas no Congresso Nacional. Então, se você se apresenta, eles acabam te pedindo para acompanhar coisas do ministério deles lá dentro. Claro que aí você vai criando vínculo, você se esforça, vai atrás, aí tem lá um projeto que interessa ao Ministério X, você vai falar com o relator para ver se põe para votar, enfim, vai tentar convencer outros colegas de votarem. Então, isso cria vínculo, isso cria relações que podem ser importantes para o Estado. E o resultado, eu começo a ver agora e vou ver muito mais. Outra coisa, por exemplo, um dia desse o Petrônio me pede para arrumar uns 20 milhões para o Minianel lá de Brasileia e Pitassolândia. Eu digo, mas como assim? Nós não arrumamos a emenda da bancada passada toda? Aí, de repente, eu paro em Brasília, chamo o chefe de gabinete e pergunto, como é isso? Aí eu fico sabendo que, infelizmente, eu estava enganado, não foi salvo o valor total da emenda da bancada passada, foi só salvo 20 e poucos milhões. Ou seja, tem que arrumar mais, senão a obra vai parar. Quer dizer, e eu estou arrumando através agora da minha emenda de RP9, que eu vou ter também direito, extraordinária, para... Foi um erro de lá, né? Foi um erro deles lá, né? Ou foi nosso aqui? Olha, não, no meu caso, passou despercebido. Eu achava que quando nós salvamos aquela emenda da bancada passada, era integral. Não era. E há pouco tempo eu descobri que não era. Mas a gente vai conseguir os 20 milhões esse ano para a obra não parar. Então, ver resultado... Outra coisa, então. Eu já te falei aqui e vou repetir. A emenda mais abençoada de todas que eu arrumei, quero mandar aqui meu abraço ao João Paulo, lá da Fundação. Agradecer também ao Veloso, que vai assumir o mandato de senador daqui. Veloso, o homem mais alegre do Acre também. Ele é. Ele merece. Eu quero dar essa oportunidade a ele, o pai e a mãe. Imagina o orgulho que o pai e a mãe devem estar sentindo de ir a Brasília, ver o filho tomando posse. Tenho certeza que os quatro meses que ele vai ficar lá, vai dar conta de recado, todo o gás e tal. Mas a emenda que mais me causou comoção... Foi das cirurgias, né? Foi das cirurgias. O dia que eu fui lá na Fundação... Ah, você é uma coisa inigualável. Você saber que 12 mil pessoas, portanto 12 mil famílias, vão sair de uma fila de espera, de uma cirurgia de próstata, que está humilhando aquele homem. Olha, eu vou te dizer, ali precisa de um reforço, aquela fundação... Vai ter que praticamente dobrar a capacidade dela de executar cirurgias e com praticamente o mesmo time. Então, ali vai precisar de um esforço específico. Mas, primeiro eu queria que você... É o seguinte, já estão fazendo perguntas aqui do cenário nacional. Mãe do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que assumiu o mandato em 28 de julho do ano passado. Até dezembro de 2021, ela indicou 399 milhões, 280 mil... Daqui, ele foi buscar lá na pasta da transparência. Ela indicou isso tudo, quase 400 milhões em emendas. O senhor ainda responde por essa pasta no Senado? Não, essa aí... É o Farias que está perguntando isso. É, o Farias, você tem razão. Essa matéria, inclusive, põe meu nome. E eu disse isso aqui no seu programa e disse que estava preparado para enfrentar isso nacionalmente. Antes de sair a relação do RP9, do orçamento que eu relatei, eu já tinha dito, inclusive aqui com você, que quando isso viesse a público, todos iam ver o que eu fiz. E eu fiz dizendo o que faria. Eu ia tirar para o meu estado, proporcionalmente, muito mais do que os outros estados. E eu dizia, e repito aqui, nós temos níveis de leis aqui na Amazônia que só existem aqui. Tudo que você vai fazer aqui é difícil. Vai fazer uma estrada difícil, não pode, vai a questão ambiental, indígena, etc. Uma confusão que eu acho que tem prejudicado a nossa região. Mas, e o mundo não paga por isso. Nem os estados mais ricos do Brasil, muito menos a Europa, os Estados Unidos, não pagam por isso. Fica só na conversa. Uma pontinha aqui, eu colar, fica na conversa. Então, se eu tivesse a oportunidade, eu tive. Se eu relatou do orçamento, claro que eu ia trazer para o ARC tudo que eu pudesse. Nessa mesma matéria que ele relata, está lá meu nome, como o senador que mais levou dinheiro de todos os senadores para o seu estado, com quase meio bilhão de reais. Em seguida, vem o Ciro Nogueira, que agora é o ministro, já era ministro da Casa Civil, com quase 400 milhões de reais. Mas, veja bem, qualquer pessoa pode achar um erro no RP9. O que é o RP9? Nós aperfeiçoamos, fizemos ele virar lei, fizemos um acordo com o Supremo Tribunal Federal. Eu, como fui relator lá atrás, ainda estou respondendo coisas daquilo que nós acertamos com o Supremo Tribunal Federal, dentro do que foi combinado e tal. Alguém pode achar, por exemplo, diz o seguinte, isso é ideia do Bolsonaro. Ao contrário, se o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso acabar com o RP9, para o governo federal vai ser ótimo. Por quê? Porque são 16 bilhões e meio que voltam a ser do domínio do Executivo. Então, na verdade, essa legislatura, ela tirou muito do pouco orçamento que o Executivo tem para escolher aonde vai aplicar, chama-se de recurso discricionário, na mão do Parlamento. O Parlamento ficou com muito mais poder. Hoje, o Parlamento pegou a emenda de bancada, tornou ela obrigatória, impositiva. Criou o RP9. Então, é muito dinheiro. Tanto que eu defendo, já disse isso para o presidente Nicolau, a partir de uma conversa nossa, Nicolau, presidente da Assembleia Legislativa. Eu estou lutando lá no primeiro remanejamento de orçamento que vai ter no governo federal, para a gente arrumar 100 milhões de emergenciais para a nossa BR-364. Está bem encaminhado. Agora, outro assunto é a reconstrução de Sena Madureira até Tarauacá, que vai ficar nos 400 e tantos milhões de reais. É a reconstrução. O DENIT está terminando o projeto Executivo e vai licitar. E não vai fazer em um ano, vão ser pelo menos dois anos. Reconstrução. Eu acho, e disse isso para o presidente Nicolau, vou dizer na semana que vem, eu acho que a bancada tem que dividir essa conta com o governo federal. Por quê? Porque o orçamento é o mesmo. O bolo é o mesmo. Se nós tiramos muito do pouco que o chefe do Executivo, no caso agora Bolsonaro, tem para fazer investimento, e a estrada interessa muito mais a nós do que a qualquer outro brasileiro, Então, eu acho que nós também temos que, pelo menos, dividir essa conta com o governo federal. Márcio, eu queria que você justificasse o seu voto em relação à questão da Eletrobras. Você poderia justificar? Houve um voto em relação à privatização da Eletrobras. Como é que está essa situação? Olha, em linha geral, eu entendo que uma empresa é mais bem administrada se ela estiver no mercado livre. Quer dizer, olha para a população e faz uma pergunta. Você acha mais confiável os políticos? Porque quando uma empresa é pública, quem que administra? Os políticos. Como foi a Petrobras e o roubo que teve na Petrobras e outras tantas empresas estatais. Então, pergunta à população. Você confia mais nos políticos ou você confia mais numa empresa que para ganhar, participou da licitação? Tem como seu maior fiscal, claro que tem o Ministério Público Estadual, Federal, etc. Mas o maior fiscal de uma empresa que participa de uma licitação é a sua concorrente, que vai olhar tudo com lupa para ver qualquer falha para entrar e cancelar a licitação, que é muito comum e tal. Então, em via de regra, eu acredito mais numa empresa que participa de uma licitação, que tem concorrentes no mercado. Agora, o que é que o Estado tem que fazer? Ele tem que atuar para evitar lobby, para facilitar. O que é que encarece muita energia no Brasil? Entre outras coisas, Itaã, as exceções ambientais. Não tem cabimento, nós construímos as duas últimas hidrelétricas, lâmina d'água. Quer dizer, em cinco, seis meses do ano, elas param de produzir, porque não pode fazer um reservatório na Amazônia brasileira. Então, por exemplo, você não pode passar o linhão, porque vai passar numa terra indígena lá em Roraima. Aí Roraima consome termoelétrico, que é muito mais poluente. Aqui a nossa estrada para o Rio Grande do Sul, o mesmo problema. Não pode passar a união. Então, é preciso que as pessoas deixem um pouco essa ideologia, essa seita ao discutir a questão ambiental, e serene um pouco os ânimos. Então, eu vou repetir. Uma das razões de pagarmos energia muito cara, são o nível de restrição. O Brasil tem água pra caramba. A fonte de energia mais limpa, renovável e barata do planeta é uma hidrelétrica. Mas o que motiva, o que justifica o teu voto, é essa ideia de que a iniciativa privada que tem que conduzir... Eu acho muito melhor estar com alguém que tem que manter-se no mercado, ela tem que ser melhor do que as outras, do que estar na mão de político. Bom, Márcio, é claro que teríamos muito mais a dizer aqui, a perguntar. Quero agradecer a tua participação aqui. Espero que essa sua decisão tem condições de ser revertida, né? Sim, sim. Tem essa decisão de permanecer apoiando o Gladysson ou não a permanecer? Isso pode mudar? Olha, eu vou continuar ajudando o governo. É minha obrigação. Nada pode tirar de mim o meu dever. Eu tenho um dever com o Estado, eu fui eleito, eu tenho que dar conta do recado. Eu tenho que continuar na política e nessa eleição. Eu repito, eu vou fazer tudo aquilo que eu entender que é o melhor para evitar que a esquerda volte a governar o Estado do África. Muito obrigado mais uma vez.